Olá pessoal, aqui é o Bruno Castelão e hoje eu queria falar de uma coisa muito importante. Eu chamo de lei de retidão, ou lei da retidão, que seria a nossa atitude de ser correto nas nossas ações diárias. Então assim, eu vejo pessoas no dia a dia tentando burlar o sistema. E é bíblico ter a César o que é de César. As pessoas tentam burlar o sistema, fazem gato, tentam aquele jeitinho brasileiro que, na minha opinião, é horrível. Lá na frente, há uma consequência desses atos. Eu conheço pessoas, conheci pessoas, pessoas que tentaram burlar o sistema. De repente ele deixa, se omite de agir corretamente numa obrigação e de uma outra forma ele acaba sendo onerado. Então essa pessoa que burla o sistema, lá na frente ela é cobrada por Deus, pelo universo. De alguma forma, ela vai pagar por isso. Então vamos supor, você de repente tem na sua casa o famoso Sky Gap. E aí você deixa de pagar uma obrigação, de contratar uma empresa que presta esse tipo de serviço. Você acha que você está se dando bem. Legal, você está deixando aí de pagar 200, 300, 400 reais por mês. Então olha só, o que vai acontecer lá na frente? Vai começar a acontecer algumas coisas na sua vida. E eu não sou nenhum profeta. Eu acompanho pessoas e já vivi experiências com isso. Você paga, de alguma forma. Ou seu carro quebra, ou você precisa comprar alguma coisa inesperadamente. Então o universo vai te cobrar. Então pague. Seja reto, seja correto. Tem que pagar? Pague. Não burle o sistema. As pessoas que burlam o sistema, uma hora ou outra, tenha certeza que você vai pagar. E às vezes a conta sai mais cara. Procure ter retidão nas suas ações e tenha certeza. Dessa forma você estará num caminho correto. É uma dica que me ajudou muito, tem me ajudado muito a pagar as coisas corretamente, a honrar meus compromissos. Você vai caminhar em paz, as portas vão se abrir para você. Porque no seu semblante, nos seus olhos, na sua alma, você carregará integridade. Fica aí a minha dica. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.